Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora de IHC. Sejam bem-vindos ao nosso plantão de dúvidas. Bom, estou aqui para auxiliá-los nesse momento de antecipação da prova. Gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre o plantão, porque assim, ele será dividido em duas partes. A primeira eu vou fazer essa explicação, uma revisão aí para vocês. E no segundo momento vocês podem, eu vou estar respondendo os questionamentos. Então, assim, podem ir enviando os questionamentos e no momento eu irei fazer as respostas. Bom, iniciando então, vou falar um pouquinho para vocês sobre sociedades. Por quê? Eu acredito que vocês precisam ter bem claro o que significaram, o que era cada sociedade, para que vocês consigam entender o processo histórico. Inclusive, o estudo do homem contemporâneo, justamente o nosso período atual. Então, a sociedade, ela foi dividida em três partes, seria a tradicional, a moderna e a pós-industrial. Algumas características, eu selecionei para vocês algumas características de cada uma delas, mas, resumidamente, acho que de uma maneira mais sintética, um pouco diferente do contexto da apostila. Então, assim, a sociedade tradicional ocorre em qual momento? Desde o início do descobrimento do Brasil. Ela pega o período da monarquia, do império e o início da república. Na apostila, como vocês poderão perceber, ela coloca, assim, uma mudança nesse período de tradicional para a moderna, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, no período posterior à Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou estar falando para vocês, dentro da tradicional, né, eu vou continuar aqui caracterizando, né, qual que era a economia, o modo de vida. Por exemplo, uma sociedade agrária, né, as pessoas viviam no campo e a atividade aí de econômica no começo, né, era a agricultura que incluía a cana-de-açúcar, o café. Eles viviam também da pecuária, né, do gado e também da exploração do ouro, tá? O que que unia, né, essa, o que que unia essa população nesse período, né? Pessoas, a identificação, os laços de identificação entre elas, né, a cultura, a religião, a tradição, aquela tradição oral, né, onde o pai, o avô passa por pai, do pai passa por filho, aquela tradição oral, tá? Então, assim, laços culturais, vocês podem imaginar famílias grandes, pessoas, um grande número de pessoas morando na mesma casa, então, assim, esse tipo de identificação entre elas. Bom, onde que estava concentrado o poder nesse momento, né? Até eu coloquei um, fiz um paralelo com a educação, porque, assim, vocês vão perceber que a relação do poder, ela até está ligada à educação. Nesse momento, desde o início, né, da colonização, o Estado, ele está presente. Então, assim, parte o Estado, né, parte juntamente com a Igreja, a Igreja Católica, né, que responde para a coroa, né, e os proprietários de terra, por quê? Nos locais menores, né, onde não eram os grandes centros, onde não respondiam direto, né, os proprietários de terra eram os únicos que organizavam aí essa questão do poder, essa relação entre patrão e empregado, embora não houvesse ainda essa relação, né, essa relação de, propriamente, de patrão e empregado, né, a gente trabalha, a gente vem de um sistema, né, de servidão, no máximo de uma parceria, aí, de, então, assim, e no Brasil, o predomínio aí era de uma, realmente, assim, de uma escravidão mesmo, né, nesse momento. Devido à expansão econômica, né, regional, a questão do ouro, do descobrimento do ouro, isso causou, né, isso traz uma, consigo, uma imigração, uma migração entre os, entre as regiões, tá? Nesse começo é por causa do ouro, mais tarde vai ser por conta do café, Existem também, existiam, mas, um pouco mais para frente, assim, outros alimentos, né, aí na economia, mas, praticamente, assim, o forte, né, nesse período aí no começo seria isso. Bom, como eu falei pra vocês, né, do material, né, como o professor Paulo organizou aí o material de vocês, ele pontua, né, que a sociedade moderna, ela inicia após a Primeira Guerra Mundial, seria aí, né, 1914 até 1918, a gente vê também, ainda na sociedade moderna, né, toda a era de Getúlio Vargas, depois a gente vai ver a chegada aí dos automóveis, né, a modernização na década de 1950, e isso vai até 1990, né, onde a gente passa realmente aí por uma outra, por uma outra especificação de sociedade. Bom, mas aí, pra pontuar o que acontece, né, nessa sociedade moderna, por que moderna, né, por que nesse período, quando passa da tradicional, é um choque, né, a Revolução Industrial, assim, causa, né, muita mudança, né, e é um choque para as pessoas que estão acostumadas a viverem, né, no campo. Então, o que que é o forte aí? Começa a industrialização, né, o forte da economia é a industrialização e os produtos industrializados, né, o comércio de produtos industrializados, né, a gente tem, além da imigração, né, que ela já ocorre no Império, mas ela vem, ela vem vindo, né, até o... ela vem vindo no... a imigração subsidiada no Império, por volta de 1850, mas depois ela vem, ela começa com a imigração dos italianos para substituir aí os escravos. Então, assim, a imigração é intensa ainda nesse período aí do começo do século XX, então pega também esse período, né, pós-guerra, por isso até que a gente fala... é uma questão, assim, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque, assim, aparece para vocês as cidades inchadas, né, porque, assim, esse movimento do campo para a cidade ainda é muito forte. Pessoas, inclusive, saíram fugidas devido às condições precárias no trabalho das fazendas, né, então eles saem fugidas, elas recorrem às grandes capitais, aliás, a São Paulo, desculpa, nesse período, na intenção, né, de buscar uma outra oportunidade de trabalho, né, que ela acredita que a indústria vai suprir isso, né, então a gente tem as cidades inchadas, um crescimento da cidade de São Paulo, por exemplo, assim, numa maneira muito precária, né, uma situação muito complicada, mas, ao mesmo tempo, a posteriori a isso, já um pouquinho depois disso, né, na era... mas se começa a relação de trabalho assalariado, seria isso, para pontuar, seria isso, se começa a relação de trabalho assalariado, porque essa passagem de... essa consolidação da República traz isso. Embora ainda não tivessem leis de proteção ainda aos trabalhadores, que isso se inicia daí na... realmente, assim, com... com as manifestações, com os movimentos operários, começa uma pressão bastante grande em relação a isso, né, aí o Estado, o Estado que, no caso, seria mais pontual na época de Getúlio Vargas, ele começa realmente, assim, a organização desses direitos trabalhistas, né, a organização de escolas públicas, né, numa maior proporção, porque, assim, até então existia, né, no começo da República, né, logo no... logo no começo mesmo, a implantação dos grupos escolares, só que, assim, por uma população muito restrita, né, então era muito restrito. Inclusive na sociedade tradicional, que acabei não pontuando exatamente para vocês, mas, assim, a população, a maior parte da população nesse período era formada por analfabetos, então, assim, quem tinha acesso à educação eram filhos de famílias mais abastadas. Então, se havia... se havia uma criança estudando, era porque o fazendeiro contratou um mestre de escola para ir até a casa, são os filhos dos funcionários do império, então é aquela coisa mais restrita, né. Depois os grupos escolares, que vão iniciando no começo da República, mas que também atende um público muito restrito, né. Depois começa, realmente, assim, a se organizar as escolas públicas. Bom, por que eu trouxe essa informação, assim, de anônimo, sociedade de massas para vocês? Porque, assim, esses laços de identidade que as pessoas tinham no campo, né, numa sociedade tradicional, nesse momento ele se perde, ele vai trabalhar na... ele vai trabalhar na cidade com imigrantes de diferentes localizações, né, com pessoas, horário cronometrado de trabalho, então, assim, existe uma série de regulamentações que, assim, que não permitem, né, esse... até esse trabalho mesmo conjunto como acontecia no campo. Com isso, né, com essas cidades realmente, assim, inchadas, né, acontece também o desemprego por conta da crise, né, crise de 29, durante a Primeira Guerra, já a crise por quê? por falta de alimento, então, assim, a situação é precária, né, o movimento operário já vem desde aí, né, se manifestando, mas nesse momento da Primeira Guerra Mundial ocorre uma greve de fome, de fome mesmo, por condições, por conta da guerra. Depois vem a crise de 29, né, a crise do café. Então, assim, né, é uma população que passa realmente, assim, por uma transformação muito grande. Bom, eu acho que isso é uma síntese da moderna, né, tem bastante coisas ainda que eu posso pontuar, mas essas são as questões marcantes, né, desse processo de mudança. A gente entra numa... para a gente entrar numa cidade... numa sociedade pós-industrial. por que pós-industrial, né? Porque, assim, como até o professor Paulo mesmo comentou na aula de apresentação, né, a gente não vive hoje, não se vive mais, né, o forte não é mais a indústria, né, já passou esse período. A gente vive das relações de serviço e do mercado. Então, assim, todo mundo acho que já ouviu falar da questão da globalização, né. Então, a globalização, ela está presente, ela vem com a abertura do mercado, né, a partir de 1990 e vem avançando, né, com a chegada da internet e outras questões. Então, esse período pós-industrial, ele também é chamado de pós-modernidade e cultura pós-moderna. após, por conta dessa abertura de mercado, né, do fortalecimento da prestação de serviço também, com isso vem a necessidade da especialização, né, da especialização, então, se dá uma, se tem uma preocupação maior com a educação, né, inclusive em melhorar a imagem do país, né, Então, assim, nesse momento, realmente a preocupação maior é na qualidade. Bom, ainda como característica da sociedade pós-industrial, né, a gente vê aí a informação a partir das redes de integração, as redes sociais, né, uma autovalorização da estética, né, Academias, aparelhos, produtos, light, então a gente vê tudo isso, né, sendo muito valorizado nesse momento desse tempo pra cá. Uma sobrevalorização das emoções, o que quer dizer isso? Se se recordarem, né, da foto, de repente, dos avós, dos pais, pra quem é mais da minha idade, assim, vai poder perceber essa diferença, né, assim, essa sobrevalorização das emoções, ela tem essa característica realmente, atualmente, porque, assim, em outras sociedades, nem essa concepção de infância, né, a gente tinha, então as crianças trabalhavam desde muito pequena, então não exercia, de repente, essa liberdade, essa, isso como temos hoje, como vivemos hoje, né, e, inclusive, né, isso se torna, né, com essa quantidade de pessoas, de informações, de distanciamento, muitas vezes, pela internet, a gente acaba também, né, desenvolvendo também o individualismo, que isso seria um problema, né, porque seria o individualismo exagero, se perde mesmo, né, essa, esse trabalho, com, né, essa questão do trabalho conjunto no campo, as pessoas trabalhavam, trabalhavam juntas, né, ela já tinha ali o convívio, já no próprio trabalho, existe uma diferença hoje, né, a produção, a concentração, hoje, isso exige uma, uma diferença aí, e a gente vê essas mudanças na, na questão do individualismo. Ainda, como, como, com característica do pós-industrial, a gente vê, essa noção de cultura, reduzido, né, então, assim, se, se a pessoa não, não é adepta a uma religião, ela não respeita a religião do outro, né, não se valoriza o passado, o passado é atrasado, a história não, não interessa, então, assim, a gente tem essa cultura do imediatismo, né, tudo tem que ser para ontem, né, a ausência de projetos coletivos, né, então, assim, a sociedade fica fragmentada, né, a questão do professor é do professor, a questão da política é do político, eu não participo, mas eu me dou o direito de cobrar, então, eu me, eu me julgo no direito, né, então, assim, são questões que, próprias desse, desse período. Embora, né, a gente tenha aí um acolhimento de outras, de um, novos valores, né, como a saúde, a saúde vem sendo, né, realmente, assim, mais valorizada, a solidariedade, o respeito à criança, ao deficiente, à diversidade, mas isso também foi possível, né, por conta de, de movimentos e de leis, né, então, para mudar realmente essa concepção. Bom, os desafios, né, que o material nos traz e a atualidade nos traz, né, a questão do individualismo, subjetivismo, que eu falei para vocês, é a questão, é, do interesse, né, eu faço porque eu tenho algo em troca, né, o desinteresse pela política, como eu falei, o fundamentalismo é aquela, né, é só a minha religião que vale, né, então, assim, o que eu não considero para mim, isso não é errado no outro, né, o relativismo, né, eu vi bastante, a gente ouve muito, muito, muito essa questão do relativismo, em relação, inclusive, né, a disciplina fala muito em relação à moral, dá para relativizar a moral? Não dá para relativizar a moral, não é relativo, né, a moral, ela é, ela é, ela é, a ética, é a teorização da moral, né, que ela vai realmente, com base em conceitos, em fundamentos, né, trazer para a gente, é, o que é possível, para a sociedade viver, né, em harmonia, porque se a gente pudesse, cada um agir da maneira que bem entende, agir com os nossos próprios, é, pensamentos apenas, sem a reflexão, né, não precisaria, não existiria, não havia necessidade de leis e outras, e outras questões, a questão do materialismo, do consumismo, né, muitas vezes a gente vive para olhar a vida do artista, do jogador, né, o que eles consomem, o que eles vestem, o que eles são, porém, né, essa, esse não é o nosso mundo, né, a gente, são pessoas reais, mas é uma realidade que não nos pertence, então assim, a valorização do ter, ela é muito, ela é muito evidente hoje, né, então precisamos trabalhar a questão do ser, é por isso que, esses valores, né, que a gente propõe, essas questões, essas reflexões propostas na disciplina, são importantes nesse sentido, né, a experiência, a cultura, né, a alteridade, a valorização do outro, né, todas essas questões, para que a gente possa viver em harmonia, a gente precisa refletir sobre a condição do outro. Bom, aqui, eu trouxe também a questão do exame crítico, né, eu estava falando exatamente sobre isso agora, né, do refletir, por quê? a capacidade é realmente do ser humano de analisar, separar, sintetizar informações antes de emitir uma, antes de reproduzir uma informação, antes de emitir uma opinião, essa é justamente a diferença, né, do, é a nossa diferença com o animal, com o animal, nós somos os animais racionais, temos essa, essa condição, né, então assim, essa reflexão, é, essa percepção, né, então ela precisa ser usada, né, isso é um exame crítico da nossa consciência, porque senão a gente cai no senso comum, né, onde tudo pode, é, não preciso me preocupar com o estudo do outro, então aí eu imito a minha opinião, né, da maneira que eu penso, sobre quem eu penso, sobre quem eu quero, né, sem se preocupar com o sentimento, com o valor, com a condição social do outro, com a etnia do outro, né, então assim, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, o exame crítico serve para isso, e somos seres racionais, né, podemos fazer essa, essa análise. Bom, a questão da tecnologia, né, a tecnologia, ela aparece, né, e é muito evidente, né, pessoas, os mais jovens, assim, já nasceram inseridos nesse, nesse mundo da tecnologia, mas nem sempre foi assim, né, então assim, a gente não precisava avisar para ir à casa do outro, né, então assim, a tecnologia, ela vem, ela é um avanço, e ela vem para ajudar, mas ela, ela tem, ela tem o outro lado, né, ela tem assim, o, a mesma tecnologia que faz o transporte, o transporte, o carro também atropela, né, então a mesma arma que serve para, para a segurança, ela também serve para tirar a vida de alguém, então assim, ela tem, ela tem o, ela é uma via de mão dupla. Bom, eu estava falando de, de ética para vocês, eu queria reforçar, então, o conceito, né, de, de, de ética, né, porque ela é, a, é a moral, na teoria, né, é, é onde a gente pode refletir, né, sobre o, sobre os conceitos, e melhorar realmente, né, é por isso que existem pensadores, é, pessoas que podem, com, com fundamentação teórica, trabalhar essa questão, né, a, a, a moral é o conjunto de normas, né, orientada, embasada por essa, por esses princípios e valores, tá, ah, bom, eu coloquei aqui para falar para vocês, que ele aparece na sequência, sobre a sociedade, é, de consumo, na verdade, eu já pontuei, mas uma coisa importante para se falar, é, que realmente, assim, a sociedade do consumo, ela não para, ela não cessa, a necessidade do sempre novo, ela sempre vai aparecer, então, assim, hoje você trabalha mais, você compra mais, amanhã você vai querer trabalhar ainda mais, então, a necessidade, ela nunca cessa, né, então, essa necessidade do consumo, então, são questões aí que a gente precisa refletir, mas é naquela questão do, do ser e do ter, que eu pontuei anteriormente para vocês. Bom, a ética da responsabilidade, eu vi algumas, algumas pessoas, né, que, é, responderam, as questões lá, os exercícios, né, e uma das, uma das questões era, realmente, se a ética da responsabilidade era uma opção para o relativismo moral, e ela realmente, ela é uma opção, porque ela é baseada, né, na participação, no consenso, na valorização do processo histórico, essa ética da responsabilidade, ela estuda, realmente, essas modificações na sociedade, onde se cria, né, novas, é, novas, novas análises, a partir dessa mudança na sociedade. Bom, a bioética, ela foi criada, né, como reação a essa, aos problemas criados pela tecnologia médica, né, ela é relativa à ética, porque ela é sobre a vida humana, como seria, né, se chegássemos a um hospital, precisando de um transplante, e o que pagasse mais, levasse ele primeiro, seria um leilão, né, então não teríamos, é, a vida valeria o quanto a pessoa ganha, o quanto ela pode pagar, então a gente precisa realmente, assim, é, ter muito, muito claro essas questões, né, e se elas foram criadas, é porque os problemas existem, ou existiram, ou vão existir. Bom, a, os direitos humanos, eu gostaria de pontuar aqui para vocês, porque assim, os direitos humanos foi, na apostila, né, existe uma série de, 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 de questões, né, que fazem parte, inclusive, da, da nossa constituição, né, eles servem para preservar a dignidade humana, né, se uma, se um, se um trabalho, trabalho, por exemplo, a condição do trabalho para todas as pessoas é de oito horas, você fazer com que o indivíduo trabalhe doze, né, você realmente, você está privando ele dos direitos que lhes foram propostos, né, além de ser lesivo à condição humana. bom, ele ainda deriva, né, de um tempo de, um tempo longo, né, de reflexões e debates, né, então ele acaba sendo uma conquista, porque ele vai, ele vai trabalhar mesmo em torno do conflito, né, da, da história humana, então os direitos humanos, eles servem realmente assim para nos proteger, né, a gente precisa tentar antes de pensar, né, ah, o direito do bandido, ah, a gente precisa parar e pensar o porquê dessa conquista, né, o quanto já, os nossos direitos já foram violados ao longo do tempo, e é por isso que, né, existe essa conquista. Bom, a questão do preconceito, né, o preconceito, ele é o, ele é um pré-julgamento, né, de algo que a gente não conhece, né, e que muitas vezes, nem a ciência nos dá uma resposta exata, então quer dizer, a gente quer julgar alguém, alguma coisa, como eu falei anteriormente, uma etnia, né, uma, um gênero, mas que nem a ciência comprova o que é certo, o que é errado, e se existe um certo, ou errado, nesse caso. Acho que essa aqui eu tive um probleminha, mas, bom, essa questão, é para falar do preconceito também, que ela vem, realmente, assim, desde o, desde o início da, da, da colonização, tá, então, assim, a, 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 a população, né, a, a, por conta dessa, por conta da, da, da escravidão, né, por conta da miscigenação, é, existia uma proposta de branqueamento das raças, das raças, a proposta de trazer imigrantes, né, para substituir os escravos, era numa proposta de branqueamento das raças, porque eles acreditavam, né, que os índios, os negros eram raças, eram, eram inferiores aos brancos, tá, então, aqui, a questão da, da cidadania, a, a cidadania é o, é o direito, né, e o dever de exercer, é, de participar, né, então, assim, temos direitos e temos deveres, é, é isso que o exercício da, da cidadania prevê, né, se eu não participo, se eu não faço, se eu não colaboro, qual é o direito que eu tenho de cobrar, né, então, assim, é necessário para a gente, é conhecer, saber e participar, é, mas é, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, eu estou fazendo o meu papel de cidadão, né, eu estou colaborando, então, isso é, para a gente pensar, aliás, essa disciplina, toda, eu acho que ela é, ela é muito reflexiva, né, nesse ponto, né, as informações, a gente, é, vê a todo momento, mas, assim, paramos para pensar nessas questões, né, bom, a política, ela é a luta pelo poder, né, pela força, ou pela, pelo reconhecimento, aí, a democracia, o direito de eleger, né, o seu representante, a ditadura, ela existe uma supressão da liberdade, por meio da violência, né, não dá para definir, é, como, como cada ditador vai, vai, vai atuar, então, assim, a gente pode falar do que, do, do que ocorre, né, do que ocorreu, né, então, assim, e pensar, refletir o que, o que a gente espera, né, porque, assim, essa disciplina é realmente, assim, para a gente refletir sobre o que a gente espera, o que a gente pode fazer para mudar, né, para que essa sociedade viva, viva, de uma maneira mais justa, né, igualitária, né, o que que a gente pode fazer, então, assim, a política influencia diretamente nessa questão, né, então, são questões para a gente pensar, por isso, inclusive, ela carrega alguns conceitos, como liberalismo, a livre relação, entre, a livre, liberdade de relação entre, entre negociação, empregado e empregador, né, então, assim, o Estado, ele é apenas uma mão moderadora, né, ele trabalha, seria, seria, ele, o Estado já não detém mais as empresas públicas, né, isso, isso seria tudo privatizado, para que, é, 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 é um sistema capitalista, é, trabalha num sistema capitalista para que se gere a riqueza, né, agora, os problemas é, realmente, assim, a, se essa riqueza, ela vai ser distribuída, a gente tem a questão do socialismo, que é contrário ao regime capitalista, né, é uma das características, é a, é a resistência contra a exploração da classe hegemônica, só que, o modelo, é, existe um modelo que está pautado, que está, que foi pontuado na apostila, que realmente, assim, é, um modelo, de socialismo, que existe um líder, onde ele dita as regras, então, assim, não é, não é uma sociedade da mesma maneira igualitária, né, bom, a social democracia, ela vem no viés marxista, né, ela trabalha aí, na, no regime, no próprio dentro do regime capitalista, mas, assim, se, é, corrigindo, né, essas imperfeições, tentando, é, corrigir, essas, eliminar essas injustiças, injustiças sociais, também rejeita a revolução pelo, pelo meio da, da violência. Bom, a ecologia, né, ela é a condição interação de todos os seres, é, então, ela abrange, né, assim, a concepção de ecologia, ela é um pouco diferente do meio ambiente, porque ela abrange, né, a questão social, a questão da cultura, né, então, ela vem com uma proposta de você pensar uma sociedade como um todo, desde o que a gente, desde a natureza, né, as relações de, culturais, as relações de sobrevivência, né, então, ela abrange uma, uma questão maior. bom, o meio ambiente, ele depende do nosso pensamento ecológico, né, ele, é, hoje, ações paliativas, elas já não são mais suficientes, é por isso que é a questão da ecologia, né, é o pensar ecológico, né, ela envolve muito mais hoje do que somente o meio ambiente. Nessa perspectiva, a ecologia ambiental, né, ela é social, mental e ela é integral. Bom, a religião, falei um pouco do fundamentalismo, mas assim, a religião, né, a gente precisa entender o que é a religião, o que é o fenômeno religioso, como foi colocado na apostila, né, que ela envolve manifestação, ritual, seja ela qual for, e ela possui as especificidades, né, então assim, na sua forma de expressar a fé, né, e a fé é a certeza da existência de Deus, mas a experiência, ela é individual, né, a experiência religiosa, a espiritualidade, ela é, ela é uma experiência, né, então ela não tem, ela não, ela não cabe, ela não cabe uma, não cabe, não cabe a mim, né, querer que o outro tenha outra religião, outra, é, outra opção religiosa, professe ou não a sua religião, né, isso inclusive é previsto, né, nos direitos humanos, é a nossa, é a nossa liberdade de expressar, de escolher a sua religião, tá, bom, gente, é isso, né, eu finalizo aqui a minha explanação, que eu acredito que já foi bem longa, e, e aguardo as dúvidas, então, de vocês, espero ter ajudado, foi uma, uma síntese mesmo, aguardo também as, as, no fórum, né, aguardo vocês, para que a gente possa também continuar conversando, que não foi possível conversar aqui hoje. Bom, pessoal, então assim, enquanto eu aguardo aqui as dúvidas de vocês e a gente organiza, bom, gostaria de comentar um pouquinho como é que vai ser, que vai ser a prova, né, 80% de questões objetivas, 20% de questões dissertativas, eu acredito que assim, com a explicação, com os exercícios que vocês fizeram, eu acredito que vocês não vão, não vão ter dificuldade, se ficou alguma coisa, né, vamos, o vídeo vai ficar disponível, né, tanto vídeo, o plantão de dúvidas, ele vai, ele vai se encerrar, mas o vídeo fica disponível, o fórum, ele vai continuar, né, então assim, durante a, durante a, a semana que vem, antes da prova, o que vocês quiserem, conversar, o que não deu para, para, o que não deu para perguntar, para assimilar, se eu falei alguma coisa, e realmente não ficou muito claro, em relação à apostila, então vamos conversar sobre isso. com a explicação, com a aproxão, Obrigado.